Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a fazer amarração com um rabo nó de macaco, como que eles falam. Então, a primeira coisa que você faz é dobrar nessa posição aqui. Dobrou nessa posição, passou o nó rabo de macaco que tem que ser dado nessa barra principal, ok? Você vai forçar ela aqui, puxou, cortou. Mais uma vez, agora devagar, você vai entrar com o arame sempre pela esquerda aqui, entrou pela esquerda, nessa posição, dobrou por cima da armadura secundária que é do estribo, você vai pegar com a mão aqui, por baixo da armadura principal que é essa, vai dar a volta, contornar a armadura principal que é essa mais grossa aqui, trazer aqui na frente da armadura secundária que é o estribo aqui e fazer o fechamento. Fez isso, cortou, segurou aqui, cortou. Aí ó, ok? Então esse aqui é o famoso nó rabo de macaco, não tem segredo para você fazer. E aí, gostou da dica aqui desse nó, que é o nó mais firme que nós temos na armadura secundária para principal, que é o nó conhecido no canteiro de obra como o nó rabo de macaco? Se você gostou, dê o positivo aí para mim, se inscreva no canal e até o próximo. Fui! 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 Fui!